E o que aconteceu foi o seguinte, o Flamengo aumentou a proposta, Léo Ortiz aceitou abrir mão dos 25% que ele tinha na parte da negociação e pode se tornar jogador do Flamengo a qualquer momento. Isso mesmo, nunca esteve tão próximo o acerto entre Flamengo e Red Bull Bragantino pela contratação de Léo Ortiz. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada para se inscrever no canal, é de graça. E a gente mantém você atento a tudo que está acontecendo no Flamengo o tempo inteiro. Então, se não é inscrito, se inscreve, acione o sino da notificação, deixa aí o teu like, porque vai ajudar bastante no nosso trabalho, vai ajudar bastante em nosso crescimento. Bom, deixa eu começar aqui já falando sobre os dois jogos de ontem. Ontem o Flamengo entrou em campo duas vezes, aqui nos Estados Unidos, eu ainda estou nos Estados Unidos, aqui nos Estados Unidos pela FC Sirius, empatou com o Orlando City em 1x1 e em Natal pelo Campeonato Carioca e acabou empatando em 0x0 com a portuguesa do Rio de Janeiro. Uma lição que fica para o Flamengo dessa pré-temporada. Tem muita coisa para melhorar, principalmente no sistema defensivo. A gente tomou um gol ontem, muito semelhante aos gols que nós tomamos em 2023, em que os adversários chegavam tocando em nossa área com muita facilidade. Eu me lembrei daquele gol que o Vieto fez no Mundial de Clubes, o terceiro gol do Al-Ilau, que os caras entraram tocando na nossa área e marcaram com muita facilidade. Então o Tite tem que aproveitar o máximo essa pré-temporada para arrumar a forma física dos jogadores e arrumar o posicionamento tático. É claro que era um jogo amistoso, é um jogo para se corrigir esses erros, a gente não deve entrar em desespero, mas os erros precisam ser consertados. As falhas precisam ser consertadas, senão a gente vai ter mais um ano aí que jogos decisivos, por conta de erros defensivos, a gente vai perder as partidas. Vou ser para que o Tite consiga. Bom, vamos começar a falar agora de negociações, porque o Mateuzinho está a um passo de ir ao Botafogo. O Flamengo já aceitou vender o jogador, além de ter aceitado vender o jogador, o Flamengo já acertou os valores com o Botafogo. Joe Testor teve ontem lá no estádio do Orlando City, conversou com o presidente Rodolfo Landim e fez ao Flamengo uma proposta de 4 milhões de euros, 21 milhões de reais, pela venda do Mateuzinho. E o Flamengo topou, vendeu o atleta. Porém, vai depender da decisão do jogador. Hoje, domingo, representantes do futebol do Botafogo vão se encontrar com representantes do atleta no Rio de Janeiro para convencer o jogador, para apresentar, na verdade, aos seus representantes um projeto que convença ele a ir jogar no Botafogo. O Flamengo aceitou a proposta logo depois do jogador ter voltado do Corinthians. O jogador que foi para o Corinthians emprestado e aí tinha um projeto ou não tinha um projeto. O jogador acabou voltando. Ele já tinha recusado uma proposta para receber três vezes mais do que ele recebe no Flamengo do Red Bull Bragantino e agora o Botafogo vai apresentar um projeto para ele. Para o Mateuzinho sair do Flamengo hoje só depende dele. Ele pode sair do Flamengo, é outra negociação que pode acabar a qualquer momento. Como eu disse, hoje, domingo, tem uma reunião no Rio de Janeiro entre o Departamento de Futebol do Botafogo e representantes do Mateuzinho para apresentar a ele essa proposta, para apresentar a ele esse projeto do Botafogo. O Botafogo tem algumas coisas que pode oferecer, principalmente na questão... Ah, a gente também é dono do Lyon, então se você não ficar aqui, você pode ir para o Lyon. Se você se destacar aqui, já tem um time na Europa, já tem o Crystal Palace também que joga a Premier League. São todas essas coisas que o Botafogo deve apresentar aí nessa negociação junto ao Mateuzinho. Daí eu queria saber de você, 21 milhões de reais. Você acha que o Flamengo está vendendo bem o Mateuzinho? Você acha que é uma boa venda? Coloca, por favor, nos comentários, lembrando que o seu comentário é muito importante para nós. Vamos falar agora de Léo Ortiz, porque, cara, é outra situação que já se arrasta há muito tempo. E ontem, após a partida do Bragantino, o Bragantino empatou em 1x1, o Léo Ortiz deu uma entrevista, porque foi ele que fez o gol do Bragantino, fez um gol de cabeça. E é óbvio que quando ele foi para a entrevista, pergunta que foi perguntada. Léo Ortiz, e aí, vai para o Flamengo, não vai para o Flamengo? Aquela coisa toda que a gente já está acostumado. E ele disse assim, ó. Espero que as coisas se definam logo, para que todo mundo possa seguir os seus caminhos. Independente de eu ficar ou sair, para que seja uma página virada para todo mundo. E para que todo mundo possa seguir a sua vida. Ou seja, eu acho que até o Léo Ortiz já está de saco cheio dessa novela. Essa é a realidade. Acho que até o Léo Ortiz já encheu o saco, não quer mais saber dessa novela, de vem para o Flamengo, não vem para o Flamengo, fica no Red Bull Bragantino. Acho que nem ele está aguentando mais. E o próprio jogador deu uma entrevista falando sobre isso após o jogo do Bragantino ontem, empate por 1x1. E aí vem a informação. O negócio é o seguinte. O Flamengo chegou ao valor aproximado do que o Red Bull Bragantino está pedindo. 8 milhões e meio. O Red Bull Bragantino pede 9, entre o valor fixo e os bônus pelo atleta. O atleta tinha 25% na negociação. E ele abriu mão desses 25%. Então, vamos lá. 25% de 9 milhões é quase 1 milhão e 800 mais 4. Dá mais ou menos uns 2 milhões e pouco. O que seria a parte do Léo Ortiz nessa negociação. Estou falando de euros, tá, gente? 2 milhões e pouco de euros. De 9 milhões de euros. Tira 2 milhões e pouco de euros. Estava faltando ali 500 mil euros para o Flamengo chegar. O Bragantino está saindo na vantagem. Então, assim, o Red Bull Bragantino tem uma proposta boa do Flamengo em mãos. O Léo Ortiz abriu mão da porcentagem dele da negociação. E agora, ao que tudo indica, o Red Bull Bragantino vai aceitar a proposta do Flamengo. Até porque o jogador abrindo mão da parte dele do negócio, ele deixa claro para todo mundo que ele quer sair do Red Bull Bragantino e quer vir para o Flamengo. Ponto. Então, assim, vamos esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Mas, o que eu comecei o vídeo falando, eu vou continuar dizendo. A qualquer momento, essa negociação pode ser fechada. É por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal. Sabe por quê? Eu volto para o Brasil hoje. De tarde para de noite, estou voltando para o Brasil. Chego no Brasil em Manaus. Na madrugada de hoje para amanhã. Amanhã de manhã bem cedo. Eu vou de Manaus para Belém. Chego em Belém amanhã, segunda-feira, 11 horas da manhã. A qualquer momento que essa negociação acontecer, nós vamos abrir uma live e vamos falar, ó pessoal, agora sim, Léo Ortiz é do Flamengo. Flamengo contratou seu terceiro reforço. Ainda não. Mas é uma negociação que pode acontecer a qualquer momento. É uma negociação que, de fato, pode acontecer a qualquer hora. E nós estamos atentos para que, quando ela aconteça, a gente venha aqui e venha informar vocês da melhor maneira possível. Tá certo? Sempre com muito cuidado. Sempre com muita responsabilidade. Sempre colocando primeiro a verdade na frente dos fatos. E a verdade é essa aqui. Que o Léo Ortiz tirou a parte dele do negócio. E o Flamengo aumentou a proposta. E a qualquer momento esse negócio pode ser fechado. Mas ainda não está fechado. Então, quando fechar, a gente faz uma live, é claro, para poder informar vocês. Bom, vamos trocar o assunto. O Flamengo permanece aqui nos Estados Unidos. Hoje, domingo, é folga dos jogadores. Amanhã, treina aqui nos Estados Unidos. Terça, treina aqui também nos Estados Unidos. E aí, preciso informar vocês sobre isso. O Flamengo chega em Belém na madrugada. De terça para quarta. A previsão de chegada no hotel está lá para as duas e pouca da manhã. Então, assim, o Flamengo vai ficar aqui na segunda. Vai treinar aqui na segunda. Vai treinar aqui na terça. E só na terça, à noite, que sai daqui, de tarde para de noite, né? Sai daqui para Belém. Chega direto em Belém. Preste atenção. Chega direto em Belém e vai para o hotel. Dorme, acorda, joga e volta para o Rio logo depois do jogo. Essa é a logística do Mengão. Então, nós vamos estar em Belém fazendo toda a cobertura para vocês. Eu já estou indo hoje porque, quando eu defini a minha logística, não estava definida ainda a logística do Mengão. Então, já estou voltando hoje já para lá. E é claro que, na medida que as coisas forem acontecendo, na medida que as coisas forem se passando, a gente vai informando para vocês. Mas é isso, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo, escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa o teu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!